A Olimpíada, realizada no mês dos trabalhadores, promete reunir o maior número de empresas da cidade com mais de 30 modalidades. É uma disputa saudável, a gente tem como objetivo fazer com que esses trabalhadores proporcionar atividades esportivas, esporte, lazer, entretenimento. E acima de tudo, além da competição, está esse intercâmbio, essa amizade, essa forma de relacionamento, de amizade através do esporte. A abertura será dia 1º de maio, como no ano passado, no Estádio Ronaldão, com a presença de todas as empresas participantes. Os atletas estão animados e esperam dar o melhor na Olimpíada desse ano. A gente já vem participando há um tempo, tem um pessoal, os funcionários já participam bastante também. No ano passado, inclusive, fomos campeão do Grupo B e esse ano queremos repetir a dose. A prefeitura, todos os anos, ela entra em todas as modalidades devido ao número de atletas que nós temos. Atualmente, nós somos tricampeões do Grupo A, o grupo que o pessoal participa de todas as modalidades. E estamos treinando forte para esse ano tentar mais um ano ser campeão do Grupo A. As empresas já podem procurar a Secretaria de Esportes para retirar as fichas de inscrição. Todas as empresas de postos de caudas que queiram participar da 34ª edição da Olimpíada dos Trabalhadores, que nos procurem aqui na Secretaria de Esportes, que venham aqui e se informem sobre o regulamento, sobre como fazer as inscrições, até o dia 10 de abril estaremos aceitando as fichas de inscrições, onde, com certeza, estaremos participando com mais de 30 modalidades esportivas. E quando mais empresas participantes, melhor para nós. Obrigado. 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 Obrigado.